A plataforma digital Dialoga Brasil, um canal criado pelo governo para se relacionar diretamente com o cidadão brasileiro, foi tema do Bom Dia Ministro de hoje. O programa recebeu o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Ele explicou que em breve, novos temas vão ser inseridos na plataforma. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, informou que, por meio da plataforma, a população pode elaborar e apoiar propostas para ajudar a melhorar os programas do governo federal. Os temas que estão disponíveis para consulta são educação, saúde, segurança pública e redução da pobreza. Quase 80 mil brasileiros e brasileiras já acessaram a nossa página. São mais de 7 mil propostas que começam a aparecer nesses primeiros quatro temas que nós estamos dialogando com o povo brasileiro. Educação, saúde, segurança e redução da pobreza. Uma coisa muito bacana que tem chegado para nós, os sindicatos, as associações, as escolas, as comunidades têm se reunido, têm debatido, conhecido os programas. Mas aqui, para quem olhar a nossa página, vai ver uma coisa é que os principais programas estão lá. Miguel Rosseto informou ainda que a plataforma vai incluir novos temas para discussão com a sociedade. Nós vamos para 14 temas. Nós queremos ampliar e colocar no Dialoga Brasil todos os grandes temas que dizem respeito direto à economia brasileira, à geração de emprego, a todos os grandes programas de desenvolvimento no campo e na cidade, o desenvolvimento rural, o desenvolvimento industrial. Vamos sim tratar da cultura, do esporte. Eu fiz referência agora do meio ambiente, de todos os temas referentes à cidadania, os programas de juventude, mulheres. Enfim, vamos abrir a agenda de tal forma que o Dialoga Brasil seja um espaço, um grande espaço de diálogo da enorme e bonita diversidade do nosso povo, do nosso país. A plataforma pode ser acessada em dialoga.gov.br. Lá, a população também pode conversar com os ministros. O primeiro foi o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Educação, Justiça e Desenvolvimento Social já têm encontro marcado e mais de 1.500 pessoas estão inscritas para participar.